Uma visita especial. Diretores da Santos Brasil estiveram no Centro de Reciclagem do Lixo Eletrônico para manifestar apoio ao projeto. A empresa fez uma doação significativa à campanha que visa a compra de um caminhão baú. Durante a visita, os diretores da Santos Brasil puderam conferir de perto o trabalho realizado no galpão. A iniciativa da Fundação Setaporte causou boa impressão. Muitas vezes eu passo lá na Santos Brasil e vejo sala com computadores velhos e fico perguntando por que isso aqui está aqui? Ah, porque é difícil descartar. A gente não tem onde enviar esse material. Então essa atividade aqui do Setaporte é muito interessante e ajuda muitas empresas. E hoje aqui eu fiquei muito impressionado com o tamanho aqui da estrutura e com a preocupação em você transformar o lixo em um computador que possa ser usado em alguma comunidade. Eu achei um programa assim excepcional. Setaporte, Fundação Setaporte está realmente de parabéns com essa iniciativa. É um projeto que tem dado certo em inúmeros países e eu acho que a Fundação Setaporte está como precursor, um dos grandes precursores do Brasil desse tipo de inclusão digital, utilizando equipamentos que não estão sendo mais utilizados, utilizados, reciclando, tanto trazendo a volta para eles operarem novamente, formando gente e também a destinação deste resíduo correto, que também é uma grande preocupação com o meio ambiente. Então essas duas frentes, tanto de inclusão digital quanto de destinação do resíduo. E a terceira frente que é a reutilização do equipamento é um grande projeto. Acho que deve ser incentivado por todas as empresas. A Fundação Setaporte, nós conhecemos bem, uma fundação séria, com fins educacionais de formação e ambientais sérios. Então de parabéns, que a gente puder divulgar e ajudar, pode contar com a Santos Brasil. A Fundação Setaporte vem promovendo essas visitas ao centro de reciclagem com o objetivo de firmar futuras parcerias para incrementar o projeto. O presidente do Setaporte falou da importância desses encontros. É importante que as empresas venham a conhecer esse trabalho e que eles possam estar contribuindo de forma não só no descarte correto dos seus equipamentos, mas também contribuindo na questão do apoio, do patrocínio. Nada mais do que a pessoa ver o local, ver como é feito o processo de recebimento, de entrega e como é feito a armazenagem e de que maneira que nós estamos fazendo a questão da inclusão digital nos bairros, com as quantidades sociais. Acho que isso é importante que eles possam estar presenciando e fazendo com que os setores de TI, de informática ou gestores, que nem teve aqui o diretor financeiro e operacional da Santos Brasil, empresa de grande porte, para nós ficarmos muito felizes com a visita e que eles possam também estar firmando uma parceria com esse projeto, mais esse projeto, porque já são parceiros nossos em outros projetos da Fundação. O Centro de Reciclagem do Lixo Eletrônico está instalado nesse galpão desde 2010 e vem sendo uma grande contribuição para o meio ambiente. E para aumentar a arrecadação dos materiais, a Fundação Setaporte continua com a campanha para a aquisição de um caminhão baúm. E eu acho que é uma ajuda tão pequena que é solicitada, por exemplo, a Santos Brasil contribuiu com 5 mil reais, hoje aqui eu já determinei que a empresa nossa logística também faz uma contribuição de 5 mil reais, e eu acho que todas as empresas deviam pensar um pouco e fazer uma contribuição por menor que seja, ajuda essa empreitada aqui da Fundação Setaporte. E para que essa empreitada tenha mais sucesso, o supervisor operacional conta com uma maior divulgação. Qual é o nosso interesse? É que cada funcionário saiba que existe um lugar onde descarte material eletrônico. Como material eletrônico todo mundo tem para descartar, a nossa expectativa é muito grande, que a gama de funcionários é grande, quer dizer, a gente pode atender muita gente.